Música E aí, 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 aí Fiz! Quando? Fiz! Fiz... Fiz! É, 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 é É, é, é Gão é ela? Gão é ela? Gão é ela? Gontri da Se a ti pãanirá lágheu Etei calling bell marriu Go go Kéhi kholi vene Chabata bom dojji Guga 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 Ajuda o cenário A tongues de caching Como é o cenário T meats facilmente O cenário Ai me desfixi IIT Ah, cê.